Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como eu já falei aqui no vídeo de mais cedo, um dia que não está tão bom para o Atlético, uma derrota que poderia, um jogo que poderia ter facilitado muito a vida do Atlético na Libertadores, afinal o Colo Colo é um time fraco tecnicamente, então uma vitória fora de casa deixaria o time numa posição tranquila, numa posição muito confortável, só que acabou perdendo. Um jogo que deixou claro muitas deficiências, deixou claro muitos erros do Atlético, um time que em grande parte se mostrou infértil, com meio campo de pouca transição, não conseguia levar o time para o ataque, um meio campo de pouca criação, dependia muito da troca de passe entre os zagueiros. Só lembrando antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal, é muito importante, deixe um like de vocês, comentário, deslike, enfim, participei do vídeo. Mas se existe muita troca de bola entre os zagueiros, os zagueiros tentavam recorrer para os laterais, se os laterais trocavam para os pontos, os pontos acabavam perdendo a bola, quando os zagueiros não dispersavam a bola com o passe longo, enfim, o passe longo da zaga para o ataque, vencendo uma marca desse começo de trabalho do Dorival Júnior. E a gente se pergunta, ah, o meio campo, o meio campo hoje do Atlético é formado por Wellington, Eric e Cittadinho, são jogadores que têm suas semelhanças. O Wellington, jogador mais defensivo, fica na base do meio campo, Cittadinho e Eric são dois jogadores de transição, são dois jogadores de muita força física, que correm muito com a bola, que têm muita chegada no ataque, que, enfim, têm características muito parecidas, mas nenhuma delas é parecida com a do Bruno Guimarães, que é o famoso ritmista. Ano passado, ano retrasado na Copa do Mundo de 2018, o Tite falou muito da questão do ritmista, se ia ser o Renato Augusto, se ia ser o Felipe Coutinho por dentro. Ritmista é, basicamente, o jogador que dá ritmo ao jogo, o jogador que pega, controla, acelera, o jogador que o Atlético chegou a se interessar no mercado, quando foi atrás do Léo Senna, quando foi atrás do Cantilho. Então, a necessidade de um jogador diferente desse jogador, de muita imposição física, de ajuda defensiva e ajuda ofensiva, de transição, de chegada na área, é o contraponto, é esse jogador mais cerebral, é esse jogador que pensa mais no jogo. Não precisa ser um camisa 10 como tinha no passado, naquela de 80, 70, um camisa 10, um quarto homem, um cara que para a bola, pausa tudo para ele dar um passe, mas um cara que dê dinâmica, sim. Mas é uma dinâmica, por exemplo, diferente do que o Christian dá. O Christian também é esse jogador de transição, também é um jogador com uma chegada na área muito forte, mas é um jogador diferente. Quando você está acostumado a um Bruno Guimarães, eu vou mostrar para vocês o mapa de calor do Bruno Guimarães na última Libertadores. Olha como ele povoa todo o campo, porque ele vai, pega a bola, distribui, vai, pega a bola, distribui, vai, pega a bola, distribui. E acelera quando tem que acelerar, diminui o ritmo, quando tem que diminuir, além do poder mental. O Bruno era um cara de poder mental muito forte, era um cara que não se escondia de nenhum tipo de jogo. Jogo grande, jogo pequeno, decidia quando precisava decidir, sempre lembrando o jogo contra o Tolima na Libertadores passada. Quando o Atlético estava passando sufoco, não conseguia penetrar a área do Tolima, o Bruno foi lá, lhe deu um chutaço de fora da área e garantiu a vitória. Enfim, o Atlético tinha um jogador muito diferenciado, um jogador nível Champions League, um jogador que chega e desequilibra num Lyon e Juventus, um jogador que é cotado para a seleção principal para a próxima Copa do Mundo. E esse jogador é raro no mercado. O Atlético tinha toda a possibilidade de resolver a situação com o Cantilho. O Cantilho é um cara que faz isso, é um cara que faz isso bem, até num time que oscila como o Corinthians do Thiago Nunes. Então, o que eu falo? São jogadores da mesma posição do Bruno Guimarães, o Cittadini e o Eric, são da mesma posição, fazem a mesma função, não fazem a mesma função. E hoje, o elenco do Atlético tem tantas carências que eu não vejo ninguém capaz de fazer essa posição. Porque se você pegar o Christian, o Christian se assemelha mais ao Eric do que ao Bruno. Não precisa ser um jogador igual ao Bruno, a gente não vai achar um jogador de nível igual ao Bruno. Se você pensar em Canezinho e Marquinhos Gabriel, são jogadores que jogam mais à frente. Por isso que eu falo, é repensar um esquema de jogo do Atlético, onde exista a possibilidade de outros jogadores poderem dar o ritmo. Num 3-5-2, num jogo com três zagueiros, você tem os laterais jogando mais à frente. Então, um jogador de muita qualidade técnica como o Adriano, pode ser essa peça fundamental de pegar, passar, pegar, tocar. O Adriano não joga no meio campo porque, como eu falei, o elenco tem muitas carências. Então, as laterais ainda não são posições seguras. O Marcelo Azevedo terminou o ano bem. Esse começo de ano dele realmente está comprometendo muito ao jogador que até entrega ofensivamente, mas defensivamente compromete bastante. A lateral direita é o problema que todos já têm noção da gravidade que a lateral direita pode gerar para o Atlético. Enfim, então você tem um cenário muito oposto ao que tinha no passado quando você tinha o jogador pronto para a posição. Ah, mas vai testar o Denner ali? Acho que é a mesma posição do Canezinho e do Marquês Gabriel. Então, penso. Como não tem esse jogador, reconfigura a posição do time em campo. Reconfigura seu esquema tático. Não vejo o 3-5-2 como uma opção. Você se defende melhor, você tem um respaldo maior dos seus laterais. E esse jogo começa a ser editado pelos laterais, tanto por dentro. Você joga o Adriano para a esquerda, joga o Kelvin para a direita, que aparentemente o Kelvin não joga só pela insegurança defensiva que ele transmite. Então, o Kelvin pela direita podendo ir ao fundo, o Adriano na esquerda podendo dar ritmo. Você abre um segundo atacante, por exemplo, um ataque com o Carlos Eduardo Obisoli, Pedrinho Obisoli. O seu segundo atacante vai para a ponta, joga o Adriano para o meio. Então, você vai ter profundidade com o seu ponta e com o Kelvin. Vai ter um toque de bola mais refinado com o Adriano jogando para o meio. E vai ter dois jogadores que podem fazer suas funções. Não que a função do Eric e do Cittadini não seja importante, mas são uma função que elas se chocam muito. Tanto que quando o Eric saiu, a partida do Cittadini melhorou. Então, hoje você tem dois jogadores muito parecidos se chocando e falta alguém para dar ritmo. Então, o ritmista não é fácil achar. Não é fácil você achar esse jogador capaz de gerar o jogo. Poucos clubes no Brasil têm esse jogador. Por exemplo, o Atlético Mineiro sofre muito por não ter esse jogador. Até o Palmeiras. Porque o Bruno Henrique e Ramírez, que hoje é dupla titular do Palmeiras, são características diferentes de um ritmista. Então, é uma posição muito rara que o Atlético tinha. E não é fácil achar outro jogador. O Atlético até tentou mapear o elenco e não conseguiu trazer. Não sei porquê. Talvez não viu o potencial de venda do Cittadini. Talvez achou muito caro o Léo Senna. Mas, hoje, esse jogador faz falta. Então, vale a reflexão. Vale insistir no esquema tático onde dois jogadores se chocam? Onde a gente não tem alguém para editar o ritmo do jogo? Eu acho que não vale. É legal o Dorival começar a repensar o jogo. Eu não falo isso por causa de uma derrota. Contra o Perol, muita gente já criticava a atuação do Henrique. Mas, por ele se jogar demais com o Cittadini, o Cittadini também que não começa um ano bem. O Cittadini, no passado, só foi conseguir uma sequência de jogos em setembro. Não sei se é o pessoal do jogador que só deslancha para o final da temporada. Às vezes pode ser. Mas, também, é um jogador que não começa o ano muito bem. Então, por isso que eu começo a pensar no Christian, ao invés de Henrique e Cittadini. Uma dupla de volantes ali com o Henrique, com o Wellington e o Christian, talvez possa dar certo. Enfim, rapaziada. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não concordarem, deixem um dislike. Se concordarem, deixem um like e um comentário. Vamos debater, porque acho que algo precisa mudar nesse Atlético. Acho que está clara a falta de dinâmica, de controle do jogo. O Atlético não consegue trocar muito espaço se não for entre os zagueiros. Isso precisa ser alterado logo antes que aconteça um estrago tão grande como uma eliminação em primeira fase dos Libertadores, que ia ser péssimo para os cofres, ia ser péssimo para o clube em geral. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. É nóis.